O site R7 destaca 200 milhões em criptomoedas podem ter causado mortes no PCC Confira essa história A sequência de mortes envolvendo lideranças e traficantes ligados ao PCC Primeiro comando da capital Pode estar relacionada com uma série de desacertos Numa negociação milionária para a lavagem de dinheiro da facção A Polícia Civil de São Paulo investiga se o sumiço de 200 milhões de reais Que deveriam ter sido depositados na forma de criptomoedas Para a organização criminosa teria motivado os crimes Uma das hipóteses das autoridades Aponta para a indicação de dois corretores de moedas digitais Para as lideranças do PCC Por parte de Cláudio Marcos de Almeida Conhecido como Django E Anselmo Fausta Ambos assassinados nos últimos dias Django era um dos principais chefes do PCC em liberdade Enquanto Fausta era um dos principais traficantes internacionais Que prestavam serviços ao grupo A desavença começou quando líderes do PCC Indagaram aos corretores o paradeiro de 200 milhões de reais Que teriam sido depositados como moeda digital Esses corretores disseram que o dinheiro não estava com eles E sim sobre posse de Fausta Assim, os integrantes da facção passaram a tentar descobrir o destino do dinheiro Sem sucesso, eles ordenaram a morte dos dois por terem indicado o negócio Em dezembro, Anselmo Fausta foi executado Com dezenas de tiros disparados contra seu carro Numa emboscada no Tatuapé, zona leste de São Paulo O motorista do veículo, Antônio Corona Neto Também foi morto na ocasião Neste domingo, o corpo de Django Foi encontrado sem vida por guardas civis metropolitanos Embaixo do viaduto Vila Matilde Também na zona leste da capital paulista A Record TV apurou que, diferentemente de Fausta Morto com diversos tiros Django foi morto por estrangulamento Porque era um criminoso respeitado Dentro do PCC A morte dele teria ocorrido no fim de semana Na favela Heliópolis A mando do criminoso conhecido como Tuta Que seria a maior liderança da organização criminosa Em liberdade atualmente Tuta é um dos investigados na operação Sharkes Que em 2020 Apontou uma movimentação De um bilhão de reais Pela facção criminosa Não é de hoje Que as criptomoedas Estão sendo usadas Para lavar dinheiro E você O que pensa sobre isso?